4,5 milhões. Esse número é bastante parecido com o ano passado, então temos praticamente um empate, ou seja, o mesmo desempenho esse ano e do ano passado em relação à destinação de mercadorias, o que é um volume bastante elevado. A lei eleitoral proíbe a destinação de bens apreendidos no período de 7 de julho a 31 de outubro. Nós temos o período eleitoral que vai de 7 de julho até o próximo dia 31, agora de outubro. Nesse período a lei ela veda, ela proíbe a destinação de bens de qualquer natureza para entidades municipais ou estaduais. É uma forma da lei fazer com que haja uma prevenção ao uso eventualmente dessas mercadorias para fins eleitoreiros. Após esse período as destinações continuam. E veja a seguir, quer manter a qualidade do seu aparelho eletrônico? Então saiba qual a maneira correta de fazer uma faxina no seu computador. E ainda, delícias de dar água na boca. Beira de Sabores começou agora, Paul. Beira de Sabores começou agora, Paul. O Colégio Monjolo estimula a criatividade dos alunos fora das salas de aula. E é nessa hora que eles desenvolvem o aprendizado. Iniciativa resultou na Feira do Conhecimento. Participaram da segunda edição da feira os alunos da educação infantil até o ensino médio. Cada turma trabalhou para um tema específico. Foram escolhidos de acordo com aquele bloco de conteúdos que está sendo trabalhado durante este bimestre. Então, um aproveitamento daquilo que está sendo trabalhado na teoria e aí acabam aprofundando também. Através de atividade como essa, os pais notam um desenvolvimento no aprendizado dos filhos. É uma experiência ótima, né? Porque a gente tem percebido a evolução dela através dessas atividades que a escola propõe, né? E a gente pode, mais uma vez, constatar isso, né? A interação que os alunos estão tendo com as atualidades, né? O meu filho estuda aqui na educação infantil e eu vejo a quanta coisa que os alunos maiores estão se interando. Coisas que, assim, a gente até passa despercebido e agora você vem ver, né? E vê que está todo mundo conectado, né? Imagina, qual foi o tema do teu trabalho? O meu trabalho foi o tema de cidade sustentável. Uma cidade limpa e, assim, com boa sustentabilidade, essas coisas. Foi o bioma Pantanal. E o que mais te chamou a atenção nesse tema? Foi como que a gente teve que planejar as coisas para fazer o Pantanal. Os professores e os alunos capricharam na decoração. Deixaram tudo muito bonito e com muita criatividade. Até coelho rosa foi visto lá. Mas um detalhe em uma das apresentações chamou em muito a atenção da nossa equipe. Os alunos do nível 4A tiveram como tema do trabalho os meios de comunicação. E aqui na sala o mural chamou a atenção. As fotos mostram algumas visitas. Uma delas, inclusive, na Foz TV. Nós trabalhamos em sala de aula um livro, né? No caso da Rede Pitágoras. Então dentro desse livro tinha esse conteúdo. Nós fizemos o passeio na Foz TV, o qual eles adoraram muito, né? Puderam conhecer como que funciona uma TV, como que funcionam as câmeras, o estúdio. Então isso foi muito gratificante. Eles adoraram. Em cenários totalmente diferentes, os alunos do ensino médio mostraram muito conhecimento na apresentação dos temas. Foi sobre a Helena Colody. Ela faz vários raicais e o principal raicais dela fala sobre o arco-íris. Por isso a gente fez questão de apresentar o arco-íris na entrada da nossa sala, representando com a árvore. Todos os raicais dela falam sobre a natureza. Então a gente fez questão de apresentar também a árvore na sala com os raicais. Isabela, qual foi o tema do trabalho de vocês? A gente está falando sobre o Luiz Gonzaga, o centenário dele, daí a gente está explicando por partes toda a vida dele. Tem a linha do tempo dele nas paredes. Eu gostei da parte que ele foge com a mulher, que é o romance proibido que ele tem porque os pais dela não aceitam. E depois ele volta para a cidade natal dele. Está vindo aqui, o pessoal está gostando, está se interessando pelo trabalho? Eu acho que pelo menos todos que vieram até agora estão olhejando bastante e estão bem interessados. Porque querendo ou não, ele fez parte da nossa história brasileira. Eu acho que é muito importante, porque até faz 100 anos que tem ele e até hoje pessoas, tipo crianças, sabem das músicas dele. Ainda falando de feira, só que essa é diferente e você com certeza vai ficar com água na boca. Mais uma edição da Feira de Sabores traz mais de 500 delícias direto do campo, de várias regiões do estado. Mais oportunidade também é de negócios, já que os produtos comercializam, já que os produtores comercializam os produtos. São queijos, salames, temperos, mel e doces em compotas. Tem gente já experimentando, tudo isso você encontra no Centro de Convivência do Idoso na Praça da Bíblia. Então é só comparecer ao local das 2 horas da tarde às 10 horas da noite até o dia 28 deste mês. E um outro evento que também começa hoje, a Noite das Cataratas, conhecida pela sofisticação. A festa vai contar com a presença de artistas e com a apresentação de um show musical. Além do tradicional desfile de moda, toda a renda vai ser revertida para duas instituições carentes. O evento começa logo mais às 8h30 da noite no Hotel Golden Tulip. Mudando de assunto, você já notou se o seu computador ou notebook está meio sujinho e que isso pode danificar o seu aparelho? Pois então, para manter a duração dos eletrônicos, é preciso uma limpeza. Mas na hora da faxina, é importante tomar alguns cuidados. Como você tem mantido a limpeza do seu computador e do seu notebook? Confira dicas de como limpá-los. A limpeza no computador é bem simples e o próprio dono pode limpá-lo. Mas atenção, não é qualquer produto que pode usar para mantê-lo limpo. No caso, não tem nenhum mistério. Na verdade, seriam cuidados. Então, o que os fabricantes recomendam é que você utilize um pano que eles chamam de antistático. Na verdade, é um pano parecido com uma flanela, porém que não solta pelo. Ou não solta pelinhos. Então, quando você for utilizá-lo, utilizar somente um pano seco, desde que seja eletrostático. Outros fabricantes recomendam que quando você tem marcas de dedos na tela, gordura, você utilize um algodão úmido. Mas úmido bem levemente, não encharcado. Outros fabricantes já não acham legal. Eles recomendam que utilize um álcool isopropílico. Esse álcool você acaba comprando em farmácias de manipulação. Só que não espirrar na tela e depois limpar, porque ele pode escorrer e acabar danificando igual. Então, você espirraria no pano, na flanela, e faria a limpeza do teu monitor. É bem simples. E a questão é só a higiene. O que também pode ser usado para manter o teclado limpo é o secador de cabelo. Em relação ao notebook no teclado, no restante, seria um pano seco. Ou então, até mesmo, se você tiver aqueles aspiradores, não, desculpa, secador de cabelo. Só que na temperatura ambiente e o reverso. Para você tirar um pouco da poeira, que acumula bastante. O álcool isopropílico é encontrado em qualquer farmácia. Se ainda houver manchas, reveja o cuidado e os hábitos que você está tendo com o seu aparelho. E a gente fica por aqui. Nosso próximo encontro é na quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Para acompanhar essas e outras notícias, é só acessar o site. O DC.edu.br. Até amanhã. VINCE. VINCE. Olá. Depois de duas paradas cardíacas e a perda de um rim, A adolescente que teve a maior parte do corpo queimada com a explosão do narguile Começa a reagir A tia que socorreu a menina falou o DC Notícias Mais informações sobre o caso você confere logo mais E confira ainda nesta edição Motina penitenciária de Foz movimenta policiais Dias de espera para os caminhoneiros Receita Federal intensifica a operação padrão E mais de 500 delícias do campo levam consumidores à Praça da Bíblia Agora no DC Notícias Depois que cinco presos conseguiram escapar da penitenciária de Foz A ação parece ter incentivado os outros detentos Que fizeram motim na manhã desta quinta-feira Quatro presos fugiram do solário Mas foram recapturados no interior da unidade A informação que se tem é que há 911 presidiários no local Foi grande a movimentação de policiais no local E a penitenciária não se manifestou a respeito da tentativa de fuga Na segunda-feira desta semana Cinco presos conseguiram fugir E ainda não se sabe o paradeiro deles Mudando um pouco de assunto O DC Notícias trocou as datas ao informar que a noite das cataratas seria no dia 24 de outubro Mas na verdade o evento está marcado para o dia 24, mas de novembro Ao vistoriar um ônibus que já havia sido apreendido há alguns dias Por carregar mercadorias contrabandeadas do Paraguai Os servidores encontraram pouco mais de 2 kg de crack em uma das bagagens A droga foi encontrada com a ajuda de um cão farejador A mulher identificada como responsável pela mala Vai ter de prestar esclarecimento ao Ministério Público Ainda falando do combate às irregularidades Servidores da Receita também apreenderam em uma ação conjunta com a Polícia Federal Próximo ao posto de fiscalização na BR-277 na cidade de Cascavel Dois veículos carregados com mercadorias sem nota fiscal Entre eles eletrônicos e brinquedos O valor dos produtos ficou em 130 mil reais Ninguém foi preso E veja a seguir, fila de caminhões no Porto Seco Auditores fiscais intensificam a operação padrão E tia que socorreu a adolescente queimada em explosão de narguile Fala o DC Notícias Só ouvi os gritos da irmã pedindo socorro Daí eu corri para fora Porque eu corri para fora ela estava toda em chamas Os seus cabelos, os shorts Enquanto eu arrancava, despia ela, arrancava a sua roupa Para tentar abafar o fogo com a sua própria roupa Com a sua própria blusa Os meus irmãos vieram correndo com um balde de água A gente abre o segundo bloco de hoje recordando uma notícia triste Mas a adolescente que teve a maior parte do corpo queimada Depois da explosão com narguile Começou a reagir Na manhã desta quinta-feira A nossa equipe de reportagem falou com a tia Que prestou socorro à menina Quem nos dá mais informações sobre o caso É a acadêmica Malana Capelani A adolescente de 16 anos Teve 70% do corpo queimado Há menos de uma semana Sua tia, Rosângela de Araújo Conta como tudo aconteceu Rosângela, como que aconteceu essa situação? Nós estávamos em casa, né, e minha irmã Quando chegou os seus colegas, né E dela ver a tia A gente pode ficar ali com os nossos amigos, ali na frente, sentado Falei, não, não tem problema, né Foi quando os amigos trouxeram um argile Como a avó proibiu que o argile, que o carvão fosse acendido no fogo A irmã falou para os amigos Ah, então vamos, né, comprar álcool, né, para acender aqui fora no cantinho Falou, vou trocar de lugar Vou sentar no lugar do meu outro amigo E puxou a cadeira O que ela puxou a cadeira, ela bateu no frasco com a cadeira E isso foi próximo ao fogo Que explodiu todo nela, né Quando, de repente, a gente só ouviu os gritos da irmã Pedindo socorro Daí eu corri para fora Porque eu corri para fora, ela estava toda em chamas, né Os seus cabelos, os shorts, né Enquanto eu arrancava, né Despia ela, né Arrancava a sua roupa Para tentar apagar o fogo com o próprio Sua própria roupa, com a sua própria blusa E um dos irmãos veio correndo Com um balde de água e atirou nela, né Daí, diante daquele socorro Vocês ficaram aliviaços Estavam comentando comigo Que parecia que não era tão grave o caso Sim, por ela, né Pelo que nós víamos, né Eram queimaduras superficiais Um pouco no rosto Um pouco nos braços, na perna, né Na nossa visão A gente só via aquela pele, né Sendo descamada Mas foi aí, nesse momento Que um dos paramédicos falou Olha, a situação não está fácil É uma situação grave Porque ela inalou esse fogo Do computador da tia Várias fotos que trazem a lembrança da adolescente Uma moça bonita Sempre com um sorriso no rosto Nas redes sociais Homenagens e orações Pedindo a recuperação da jovem É aquela menina, assim Querida por todos Dedicada Ela não sabia dizer um não Ela sempre, né Ah, tia, né Precisa de alguma coisa Ah, vou fazer isso Vou fazer aquilo, entendeu Nunca dizia não pra ninguém Enquanto a tia mostrava um vídeo Feito para a adolescente Um momento de muita emoção Abraço e choro O motivo foi uma ligação Uma boa notícia Trouxe esperança pra família Rosângela Ela reagiu Vocês estão precisando de sangue agora, é isso? É Acabamos de ter a notícia Minha mãe ligou de Curitiba, né Dizendo que ela reagiu E os médicos já estão providenciando Em Curitiba mesmo Já foi pedido nas rádios E tudo mais Já a doação de sangue, né Agora a família segue Com a expectativa De que a adolescente se recupere E consiga sair do hospital Com vida Esperamos que a adolescente Se recupere logo Mas a notícia também serve De alerta Para aqueles que desconhecem O uso correto do narguile E agora vamos falar do tempo As áreas de instabilidade Aumentam na região sul Nessa sexta-feira O sol aparece Mas a previsão é de chuva A qualquer hora A temperatura máxima É de 28 E a mínima De 19 graus Um problema antigo E conhecido Volta a incomodar Os caminhoneiros Que têm enfrentado Dificuldade para liberar As cargas no Porto Seco Com o reforço Da operação padrão Da Receita Federal Os trabalhadores Têm ficado na fila Por dias E até por semanas Mas a espera também É dos auditores fiscais Que pretendem Continuar com a ação Até que as negociações Com o governo federal Sejam retomadas A espera tem incomodado Os caminhoneiros O que você acha Dessa paralisação? Eu acho que é uma vergonha Você não trabalha Não largue do serviço Se não quer trabalhar Vai embora, né? Você está aqui há quanto tempo? Olha, eu entrei aqui Às duas horas da manhã E estou aqui Vamos ser só A parte da noite E assim Tem troca de companhia É sempre a mesma coisa Cada vez pior Para nós Os caminhoneiros A parte que você acha